Como é que se diagnostica o câncer de mama? O diagnóstico do câncer de mama é feito pela imagem. A mamografia, quando suspeita, leva à necessidade de uma biópsia para a gente capturar uma parte do tecido mamário para fechar o diagnóstico do câncer de mama. Porém, a gente sempre ressalta que o exame clínico, ou seja, o autoexame conduzido pela paciente, também é fundamental, é importante, porque qualquer sensação de nódulo vista pela paciente necessita ser valorizada para que ela procure auxílio médico para fechar o diagnóstico desse nódulo. Existem aqui, então, duas estratégias muito bem definidas. Aquela feita por imagem, que é da paciente assintomática, que não tem nenhum nódulo palpável, e aquela que a paciente sente alguma alteração na mama, procura um profissional médico, e esse profissional médico vai conduzir a investigação da paciente. A partir dos 40 anos de idade, a paciente sem risco familiar definido precisa fazer a primeira avaliação com o profissional médico e realizar o seu primeiro exame de imagem. Esse exame é feito de forma bianual, ou seja, a cada dois anos, até os 50 anos de idade. A partir dos 50 anos de idade, tem que ser feita de forma anual, até os 60 anos de idade. Por que de forma anual? Nessa faixa etária da mulher, de 50 aos 60 anos, é onde existe a maior incidência de câncer de mama. E essa maior incidência de câncer de mama justifica a diminuição do intervalo de tempo. A partir dos 60 anos de idade, é preconizado a mulher voltar a fazer o exame a cada dois anos. A partir dos 60 anos de idade,